Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está assediando o Encontro Nacional de Cegos. O tema central é a dificuldade que eles têm de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Para os deficientes visuais, o que mais dificulta arrumar emprego é a falta de um cão-guia. Os comandos são em inglês. Terry foi treinado nos Estados Unidos. O cão da raça labrador é um companheiro inseparável do Alberto. Meu coração, meus olhos, ele é minha vida. Alguém indispensável para a melhor qualidade de vida, para o ir e vir, para a minha atuação profissional. Olha só o Terry embarcando em um voo. Dentro do avião, fica quietinho debaixo do assento. Mas Terry é uma exceção. A maioria dos cegos não consegue manter um cão-guia por causa do alto valor. Só o treinamento do Terry custou 60 mil reais. Alberto é de São Paulo e está em Campo Grande, onde participa de um encontro nacional de cegos. O principal tema é a falta de oportunidade no mercado de trabalho. O empregador muitas vezes desconhece ou desdesconhecer a potencialidade da pessoa com deficiência. Pensa que vai ter de fazer grandes adaptações, quando na verdade não. É simplesmente abrir as portas para receber um profissional qualificado. O Brasil tem 525 mil cegos, segundo o último censo de 2010. Em Mato Grosso do Sul, são por volta de 5 mil cegos. A qualidade de vida deles poderia ser melhor se todos tivessem oportunidade de trabalho e também acesso a um cão-guia. O cão-guia é mais um dos tantos recursos que possibilitam o ir e vir da pessoa com deficiência visual. Então ele facilita a orientação, a mobilidade, a circulação da pessoa cega ou com baixa visão, assim como nós temos outros recursos, a bengala, um vídeo ampliador, tecnologias que possibilitam que nós possamos realmente ter mais inclusão no nosso dia a dia. E aí Obrigado.